Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e você está no canal A Oficina da Música. Como vocês sabem, eu tenho o meu canal principal, Márcio Guerra Canto, que é mais voltado para a voz. E esse aqui é o meu canal mais voltado para instrumentos musicais. De vez em quando eu coloco um vídeo de voz aqui, que eu não posso colocar mais no outro canal. E no vídeo de hoje eu trago um garoto que toca baixo pra caramba e desde muito cedo já sabia o que queria. O vídeo do Gabriel Severn. Ah, é Severn. Eu botei Severn. É Gabriel Severn. Vamos começar por esse vídeo aqui. Ele tem apenas 7 anos. É o começo dele. É o vídeo mais antigo dele dentro do YouTube. Olha a mãozinha. Olha o tamanhinho dele. Olha a mãozinha aqui. Ele coçando as cordas assim, ó. Olha a concentração. Não tira o dedo. Melhor, não tira o olho. Não tira o olho das cordas. Dos dedos. A mãozinha, a direita, catucando as cordas. E a postura, a postura. Tá lendo? Tem coisa escrita ali pra ele ler, hein. Mas isso aqui é o começo de tudo. Vamos à evolução. Aos poucos, claro. Aqui é ele com oito anos. Oito anos. Aqui ele já encara a câmera mesmo, assim, ó. Olha a mão. Direita. Já tá melhorando, ó. Eu não posso deixar passar em branco isso. Além dele tá amarradão de tocar baixo, olha o tipo de música que ele escolhe pra tocar. Vai, joga o corpinho pra frente. Isso, garoto. Chacoalha esse corpinho. Muito bom. Meu pai do céu! Esse moleque tem oito anos e a referência dele é Jaco Pastórios. Eu só conheci Jaco Pastórios lá pros meus 16, 17 anos. Você vê como é importante e como ajuda ter internet e, mais do que isso, escolher as coisas boas pra ouvir. Esse menino vai se dar muito bem na vida. Esse é meu pequeno tributo a Jaco Pastórios. Chacoalha esse corpinho! Esse é Jaco Pastórios. Infelizmente não está mais aqui neste plano junto com a gente, mas sempre será lembrado por nós. É música de chacoalhar o corpinho, gente! Agora! Chacoalha o corpinho! Chacoalha o corpinho! Chacoalha o corpinho! Chacoalha o corpinho! Muito bom! Muito bom! Claro que ele tem muito talento, mas também tem a referência. O que esse menino ouve? O que vocês acham que ele ouve em casa? Reflitam vocês aí, todos os pais, os filhos, os filhos, os tios, todo mundo, reflitam. O que vocês ouvem o corpinho? O que vocês ouvem em casa? Qual é a referência que a gente está entregando para as crianças? Olha a mão como mudou! Olha a mão como mudou! Olha a pegada dele como está diferente! A evolução do menino! Aquele menino que coçava as cordas, agora olha como é que ele toca! Olha a posição da mão esquerda! Olha o tamanho dos dedos, as falanges, como é que está! Olha como é que ficou a mão dele! Como eu já disse, esse canal é mais voltado a instrumentos musicais, então deixa aqui embaixo, nos comentários, as suas sugestões para os próximos vídeos. Crianças, adultos, não importa, instrumentos musicais, pessoas que tocam muito bem seus instrumentos e deveriam estar aqui junto com a gente, criando esse grande banco de dados, esse banco de informações sobre música e, principalmente nesse canal, sobre instrumentos musicais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele like gordo para fortalecer a nossa corrente, compartilhe nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Esse canal é feito para você que quer aprender um instrumento musical, já toca e quer aprimorar a sua técnica e também para você que é um apreciador de música. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço! Tchau! E aí E aí E aí